O caso de hoje aconteceu na Sérvia, há exatos 10 anos, em julho de 2014. O senso de segurança, que é muito comum em países europeus, foi o principal fator para o desaparecimento e, posteriormente, crime cometido contra a adolescente de apenas 15 anos. Tiana voltava para casa dos seus avós, perto da meia-noite, andando, quando, no meio do caminho, um fato inesperado aconteceu e as únicas pistas deixadas por ela naquele asfalto foram um tênis e uma unha postiça. O responsável pelo crime fingiu que nada aconteceu, deu as desculpas mais esfarrapadas que se pode imaginar e voltou a trabalhar normalmente na semana seguinte, como se nada tivesse acontecido. Hoje, vocês irão conhecer o caso de Tiana Yurik. Olá, misteriosos. Tudo bom com vocês? Notaram algo de diferente? Eu não estou no meu estúdio hoje, eu estou no Brasil, visitando família e amigos e, nesse momento, eu estou em São Paulo, visitando quem? Thaís Rory. Thaís, chega aqui para dar um oi para o pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Thaís Rory. Sejam muito bem-vindos. Vocês viram que o Fábio está aqui na minha casa e, finalmente, a gente juntou o misterioso com o estranho. E, se você ainda não me conhece, eu convido vocês para irem lá no meu canal, Thaís Rory, Casos Estranhos. E, além dele, eu tenho um canal também chamado True Corts. Caso você prefira a história resumida, porém com uma nova edição e também com legendas, você me encontra lá também. Então, a gente se vê nos nossos vídeos. Então, eu quero aproveitar e agradecer o espaço que você me deu para gravar a introdução desse vídeo. Obrigado. É isso aí. Um prazer em te conhecer pessoalmente. Um prazer todo meu, gente. Ele é um fofo. Mas também quero pedir desculpa aos misteriosos, porque esse vídeo não é uma collab, infelizmente, por causa de tempo. A minha vinda aqui para São Paulo e para o Brasil, como um todo, está sendo muito rápida. Eu encaixei muitas visitas em pouco tempo. Então, gravar uma collab demoraria uma tarde inteira ou uma manhã inteira. E é um tempo que, infelizmente, eu não tenho. Mas eu espero que, na próxima vez que eu venha, a gente possa gravar um vídeo juntos. Com certeza. E é isso. Então, vão lá. Se inscrevam no canal dela, nos dois canais dela. Os links estão aqui na descrição. E vamos seguir para o caso de hoje. Tiana Yurik nasceu em Subótica, Sérvia, no dia 4 de maio de 99, e era considerada como uma garota muito responsável e dedicada. Desde pequena, ela era apaixonada por música e sabia tocar de maneira considerável o violoncelo. Tiana também tinha uma irmã mais velha chamada Saski, a qual era muito próxima. Pelas fotos disponíveis na internet, dá para ver a interação das duas desde pequenas. Sempre sorrindo, abraçadas, viajando juntas, como se, além de irmãs, fossem amigas. Tudo o que Tiana fazia, ela falava para o pai Igor e para a mãe Mihana. Ela pedia permissão para sair e, quando chegava a determinado local, ligava ou mandava mensagem para avisar que estava tudo bem. Pode parecer exagero, mas é importante ressaltar isso porque, apesar da Sérvia ser um país de maneira geral considerado seguro, os pais dela sempre estavam preocupados com a filha e pedia para que ela sempre mantivesse contato. Numa sexta-feira, dia 25 de julho de 2014, aos 15 anos, Tiana saiu de casa e foi para uma vila chamada Baimok para visitar os avós e ver alguns amigos que conhecia na região. Os avós maternos dela moravam numa pequena aldeia com cerca de apenas 7.500 moradores. Praticamente todos se conheciam ou tinham pelo menos um conhecido em comum. Ela chegou, avisou aos pais e, no início da noite, ela foi para uma região chamada Rata para encontrar com amigos e assistir a um jogo de futsal que estava acontecendo no pequeno centro esportivo local. Depois do jogo, ela e os amigos, junto com muitos outros adolescentes, ficaram nas áreas externas do local, conversando, rindo e, já quase perto da meia-noite, ela decidiu voltar para casa. Ela precisava ir andando e dois amigos, um rapaz e uma garota, se ofereceram para acompanhá-la. Talvez alguns de vocês estejam se perguntando agora como que três adolescentes vão andando sozinhos de madrugada. Mas, é como eu já falei em alguns episódios anteriores, alguns cidadãos europeus possuem um senso de segurança muito maior do que nós brasileiros. Eles vivem em outras culturas, em países onde a criminalidade é tão baixa que não dá para comparar com o Brasil, mas, ter a sensação de segurança não quer dizer que alguém está seguro. Durante o caminho da volta, Tiana percebeu que o moletom de uma outra colega estava amarrado na sua cintura. Ela tinha pego o moletom apenas para segurar, mas, no meio das despedidas, ela esqueceu e foi embora com ele. Tiana, então, avisou os amigos que iria voltar, meio que andando rápido e correndo, para devolver o moletom e pediu para que eles aguardassem ali no mesmo local. Então, ela sozinha voltou para encontrar essa amiga, no caminho cruzou com outros dois amigos, cumprimentou rápido, explicou que estava voltando para devolver o moletom e continuou a passos largos. Só que se passaram 25 minutos e Tiana não tinha voltado para encontrar os seus dois amigos que a esperavam. Eles telefonavam para ela, ela não atendia, e depois de um determinado momento, o telefone passou a ficar desligado. Eles, então, ligaram para a dona do moletom e ela disse que não tinha encontrado Tiana, mas que, como ela já estava em casa, talvez Tiana ainda estivesse a procurando no local do evento. Como tudo lá era um pouco perto, essa amiga decidiu voltar para o local para tentar encontrá-la. Quando essa amiga estava chegando, ela percebeu na rua um dos tênis da Tiana, que era um all-star branco, e perto do tênis, uma das suas unhas postiças. Ela ligou de volta para os amigos e explicou o que tinha acabado de encontrar. Esses dois amigos voltaram e eles três juntos ficaram ali na região procurando por ela, chamando e gritando pelo nome e, quando eles tiveram certeza que não iam mais encontrá-la, todos foram para suas casas, avisaram seus pais e todos eles ligaram para a polícia. Os oficiais chegaram rápido no local, por sorte, nenhum dos jovens mexeu muito nos itens encontrados, estava tudo ali no mesmo lugar e os policiais logo imaginaram que um sequestro tinha acontecido. Todos ali da região já souberam do que tinha acontecido e alguns até se mobilizaram para procurá-la pelas ruas durante a madrugada. Do momento em que Tiana foi vista pela última vez por aqueles amigos que ela cruzou no caminho e o local onde seus pertences foram encontrados, foi descoberto que ela ficou sozinha por aproximadamente sete minutos. Na análise dos pins do telefone celular dela, a polícia identificou que o último local de sinal enviado por alguma antena foi perto da Hungria. Apesar de ser um outro país, o território húngaro é vizinho da cidade onde ela estava. As buscas se estenderam por dias e o desaparecimento de Tiana moveu todo o país. Notícias na TV e na internet eram massivas e o caso também se espalhou por alguns outros países da Europa. Isso até fez com que sites europeus voltados para ajudar menores desaparecidos dessem uma atenção maior ao caso. E além da polícia sérvia, também estavam procurando por Tiana, a polícia da Hungria e a Europol. Quase uma semana depois do ocorrido, os policiais tinham um suspeito. Depois deles terem analisado praticamente todos os celulares que estavam ativos naquela noite, enviando sinais para aquela mesma antena perto da Hungria, eles encontraram várias pessoas, mas uma delas parecia ser um suspeito em potencial. O suspeito era Dragan Duric, um açougueiro de 34 anos. Dragan morava com a mãe e a irmã em Belgrado, capital da Sérvia, a quase 200 quilômetros de distância de Baymok. Só que no momento do desaparecimento de Tiana, ele estava na região segundo os pins do seu celular. Os policiais então chegaram a vigiar o rapaz para ver o que ele fazia no dia a dia dele, na esperança de que, se ele realmente fosse o responsável, ele poderia estar com Tiana em seu poder em algum cativeiro, e provavelmente em algum momento ele passaria lá para levar comida ou até abusar da garota, e aí sim, eles tentariam uma abordagem de resgate. O que eu particularmente achei uma ação estranha da polícia, porque se ele não fosse o responsável pelo desaparecimento, Tiana poderia perder a vida nas mãos de alguma outra pessoa. Mas, enfim, foi isso que eles fizeram, achando que era a melhor coisa a se fazer. Só que durante todos os dias de observação, os policiais viram Dragan saindo de casa, indo até o trabalho, o açougue e voltando, e ele não ia em nenhum outro lugar onde poderia ser um possível cativeiro, a não ser que isso fosse na própria casa dele. Mas, sem um mandado de busca para casa, isso era o máximo que os policiais poderiam fazer naquele momento. Como a polícia estava demorando para ter uma pista concreta, eles resolveram chamá-lo para um interrogatório informal, coisa que eles já deveriam ter feito antes. Assim, no dia 7 de agosto, 12 dias depois do desaparecimento, ele foi até a delegacia. Dragan era uma pessoa fria, agressiva, e ele falava que não tinha relação nenhuma com a tal garota desaparecida. Ele fez um teste do polígrafo, falhou no teste, e então os policiais começaram a ser mais incisivos, e ele resolveu confessar. E o que ele contou, deixou muitos policiais, que mesmo acostumados com diversos tipos de crime, chocados. Com o seu ar frio, e sem demonstrar qualquer arrependimento, Dragan disse que estava visitando parentes em By Mock, tinha bebido muito, e estava voltando para casa dirigindo, quando no momento, ele não viu uma garota atravessando a rua correndo, e acabou batendo nela, mas não atropelando, do tipo passando por cima. E essa garota, claro, era Tiana. Ele disse que a menina se levantou histérica, começou a gritar, chamar pela polícia, só que ele ficou com medo, já que estava dirigindo alcoolizado, e sabendo que seria detido, tentou coagi-la. Ele começou a bater nela, mas ele estava com tanta raiva, que perdeu o controle da força, e praticamente espancada, Tiana acabou desmaiando. Dragan era um homem de quase 2 metros de altura, e pesava mais de 100 quilos. Então, imaginem ele, fazendo isso, com uma garota, de 15 anos. Ele então a colocou, no banco de trás do carro, que era um golfe vermelho, e foi embora sem destino, com o intuito de abandoná-la, em qualquer lugar, para que quando ela acordasse, estivesse perdida. Só que no meio do caminho, daquela madrugada, completamente escura, Tragan achou no meio do nada, um casebre abandonado, um local que ele nunca tinha visto antes, então decidiu parar, carregar a menina para dentro do local, e tirar a vida dela, por sufocamento. Depois, ele tirou as roupas da vítima, colocou os itens e o corpo dela no porta-malas, dirigiu até um lixão a céu aberto, colocou o corpo dela lá, cobriu com terra e lixo, e foi embora. No caminho, ele acabou jogando o celular dela, num rio. Depois de tudo isso, Dragan seguiu com a sua vida, como se nada tivesse acontecido. Os policiais perguntaram, se ele tinha abusado de Tiana, antes ou depois do crime, mas ele negou. Disse que não fez isso, em momento algum. Então os oficiais perguntaram, por qual motivo, ele tirou as roupas dela, e ele apenas disse, que foi porque ele quis. Naquele mesmo dia, 7 de agosto, por volta das 10 da noite, Dragan levou os policiais, até o lixão, onde ele disse ter jogado Tiana. E assim, ela foi encontrada. Maquive Adjurit, a mãe do Dragan, ficou chocada com o acontecido. Todas as vezes que ela era abordada por repórteres, ela se acabava em lágrimas, mas sempre deixou claro, que essa dor, era pelos dois lados da história. Ela é mãe, e não queria acreditar, que o seu filho tinha feito aquilo, e mesmo por ser mãe, imaginava a dor dos pais de Tiana, ao perder a filha daquela forma. Em uma das entrevistas, ela disse aos prantos, que se realmente Dragan fosse responsável por aquilo, ela sabia que o certo, era que ele pagasse pelo crime, conforme a justiça decidisse. A equipe que analisou o carro dele, notou logo de cara, que não existia nenhuma batida, nem amassos, ao menos de leve. Claro que ele poderia ter mandado arrumar o carro, mas isso já causou um primeiro estranhamento. Dentro do automóvel, do banco do passageiro traseiro, foram encontradas algumas amostras de sangue, que posteriormente, foram confirmadas como sendo de Tiana. Já nos exames da necropsia, foi confirmado, que ela tinha sido violentada intimamente, e de uma maneira brutal, que não vale nem a pena detalhar aqui, mas vocês podem ter uma ideia, do estrago que o Dragan fez, porque, como eu falei antes, ele estava muito bêbado, e tinha um porte físico muito maior, do que o dela. E a causa da morte, foi dada como asfixia. O julgamento aconteceu no ano seguinte, 2015, e a versão apresentada pela promotoria, sustentada em alguns pontos, pela investigação policial, dizia o seguinte, Dragan, estava em Bymok, na última semana de férias dele, visitando parentes e amigos, tinha bebido muito naquela noite, e quando estava voltando para casa, no início da madrugada do dia 26, ele já tinha colocado na cabeça, que estava à procura de uma vítima, para abusar. E eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu preciso explicar melhor, o que é uma versão da promotoria, sustentada em alguns pontos, pela versão da polícia. A polícia conseguiu comprovar, através de testemunhas, que Dragan estava muito alcoolizado, quando pegou o carro, para voltar para casa. Mas, o fato dele já ter em mente, querer procurar alguém, para abusar, é uma versão da promotoria, que tinha como intuito, convencer o júri, em considerá-lo culpado. Ele então viu Tiana, caminhando sozinha, parou o carro perto dela, e a sequestrou. Momento esse, em que ela se debateu, e acabou deixando para trás, um dos seus tênis, e uma das suas unhas postiças. Ele a sufocou, de uma forma, que ela ficasse desfalecida, até que ele a jogou, no banco traseiro do carro, e a levou embora. Dragan então, chegou naquele casebre, tirou as roupas dela, ficou com ela, por cerca de três horas e meia, numa horrenda sessão, de torturas e abusos, até que ele tirou a vida dela, por sufocamento. Depois, ele a colocou no porta-malas, nisso, ela já estava sem roupas, dirigiu até o lixão, a jogou lá, e voltou para casa. Ele chegou, dormiu, passou o fim de semana com a família, fez algumas pesquisas bizarras na internet, como, quanto tempo demora para o corpo de um animal se decompor, e voltou segunda-feira para o trabalho, como se nada tivesse acontecido. Ninguém percebeu nada de diferente nele, nem em casa, e nem no trabalho. Em relação ao perfil dele, a promotoria destacou ainda, que durante o período que ele estava preso, ele conversou com psicólogos, e confessou, que já tinha abusado de outras vítimas menores antes, meninos e meninas, mas que em nenhum caso, ele tinha tirado a vida de alguma delas. E essa confissão só piorou o lado dele, pois antes ele disse que tirou a vida de Tiana, após um ataque de raiva, mas negou ter abusado dela. A perícia constatou que ele tinha abusado, e agora com essa confissão de que antes ele tinha abusado de menores, tudo ali acabou sendo um combo de evidências maravilhoso, que a promotoria precisava. Na Sérvia, não existia pena de morte nem prisão perpétua, a pena máxima era de 40 anos para qualquer crime, e essa era a pena que a promotoria clamava. E assim, ao final do julgamento, Dragon foi considerado culpado e condenado a 40 anos de prisão. O dia do enterro de Tiana foi considerado luto oficial na cidade. O comércio fechou, a prefeitura ofereceu transporte público gratuito, em determinados pontos da cidade, que levariam as pessoas até o local do enterro, e as trariam de volta, e por conta disso, muitas pessoas se fizeram presentes no funeral. Acredita-se que pouco mais de mil pessoas passaram por lá. Apesar do acusado ter recebido a pena máxima, Igor, o pai de Tiana, tem certeza que isso só aconteceu porque o caso foi coberto incisivamente pela mídia, se não, esse seria mais um caso que demoraria muito para ter uma audiência, e a pena aplicada provavelmente seria branda, como a de vários outros crimes do país. Igor aproveitou a comoção nacional e começou uma luta para que a lei da Sérvia mudasse, e passasse a autorizar a prisão perpétua. Ele precisaria de no mínimo 30 mil assinaturas, e com o passar dos meses, ele conseguiu mais de 100 mil. Quase cinco anos depois, em maio de 2019, o seu pedido foi acatado, e desde então, os crimes que envolvem abuso e assassinato de menores, grávidas e pessoas com deficiência, estão passíveis de receberem prisão perpétua. A lei se chama Leitiana, e já foi aplicada em criminosos considerados culpados por alguns desses crimes no país. Atualmente, Dragon cumpre sua pena, e segundo os registros da prisão, entre 2015 e 2016, ele chegou a receber algumas visitas da mãe, mas atualmente, quase uma década depois, ele não recebe a visita de mais ninguém.